Aham, chegando no meu dia, só pra relembrar algumas coisas E um pouco tá por vir ainda, produção do meu amor no choque Eu vim do gueto, aprendi o que é respeito, sujeito escolhido Afegar a paz, a paz é capaz de revolucionar Com um papel e uma caneta, ponta fina, tem ensinada Palpite, deslize, viaje no som A mensagem é positiva e autoestima a milhão O destaque tá pronto pra missão Veste o manto da paz, com estilo maloqueiro Guerreiro, do gueto, nascido e criado, no aventureiro Vou levando a vida, sem se preocupar com meu destino Cabeça MC, como eu sempre quis subir no ponto Mas o sonho era mais alto, se tomar da rima Mais uma página de minha vida, comecei a entender Que não era apenas rima, até que se impactou Os manos com o flow emocionante, destaque na toca dos MCs O encontro deu certo, andando ao correto Fazendo desse jeito, fazendo com amor De pé, os loucos, a pau de gosto, impactou Mais ou menos assim, relembra a cabeça agora Então vem assim Na soma da ideologia de um país conflito Resultado negativo nas favelas Amor, grito, sua voz tão sufocada Não aguento mais ver A própria navalha atravessada na garganta Peimando, perdendo as esperanças Olhe para frente, não olhe para trás O passado já passou Não aguento mais proceder de largar De muito rapaz, agora pare e pense Veja o que está acontecendo Guerra a todo momento Mas vou te dizer o que vai acontecer Jesus Cristo vai voltar A profecia vai se realizar Se realizar, vai se realizar Trouxeiro sim, mais um sonho Que parto da rima Então vem assim Na tua caneta, eu tô amado meu irmão Defendendo quem eu amo e não pago de otário A vida me ensinou que hoje em dia é muito raro Amor, ódio, perseverança Posso ver no olhar de uma criança Ganância, vingança, pureza, igualdade Uma decência da vida É a humildade que eu preciso pra viver Não preciso de poder Trago um bom livro para mim ler Melhor que passar o domingão na TV Viver para um rap Que o rap vive pra mim Agradecer a família, banco, time Chama de quem você quiser, entendeu? Só pra agradecer sim A família Impacto Pebão, Pebinho Pediga, Léo, Thiago, Rale Família Impacto, hein Léo? Fala toda rapa do rap de um envio Coerência, ADM, Indústria DFB, Lucas Zó Casado, Mangue DS, Gói, Xai Ao grafite de toda a city Aí, Jango, Dani, C4 Todos os humanos e parceiros que sempre brincaram junto Aquele abraço, neguinho, pode ficar bolado Toda rapa do envio Todos aqueles meus familiares e todos os presentes Mais o som, impacto da rima Bruno Impacto É nóis mesmo, vagabundo É desse jeito A todos os maloqueiros de toda a city É rap, é música É isso aí É rap, é música É isso aí É rap, é música É isso aí Tá firmado É nóis, família Tamo junto